Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu tô trazendo aqui o Darksiders 3. Eu tô jogando aqui no Playstation 4, vou fazer um vídeo rápido com minhas impressões iniciais sobre o jogo, né? Uma vez que muitas reviews mundiais aí estão detonando o jogo, né? E outras estão falando que o jogo é mediano, é bom, né? E eu vou dar aqui as minhas opiniões, né? Veja bem, se você é fã do Darksiders, tá? Eu já te adianto que ele é um excelente jogo, tá? E o que mais me chamou atenção aqui é as mecânicas bem sutis, mas sim presentes de Bloodborne e Dark Souls. As mecânicas de combate não é de esmagar botão, e sim de combate estratégico. No ponto que eu tô aqui não é no início do jogo, eu já joguei aproximadamente um pouco mais de uma hora, matei o primeiro chefe, tô rumo ao segundo chefe, e já vou dar algumas impressões iniciais. Antes de continuar, eu quero pedir desculpas aí pela ausência de vídeos, mas vocês já devem adivinhar o porquê, né? Total falta de tempo, mas as férias estão chegando, eu vou tentar agilizar isso daí, ok? Agradeço a compreensão de todos. Bom, a partir desse ponto, eu não sei o que fazer e nem pra onde ir, né? Apesar que no topo da tela, superior central, onde fica aquela caveirinha vermelha, é onde você tem o próximo chefe, né? Mas você, assim, você não sabe exatamente onde tá, você só sabe que tá pra esse lado aqui. É a única coisa que o jogo te guia. Também temos itens aqui, no caso a cólera, né? Não sei porquê que traduziram como cólera, a fury, né? Mas, enfim, você tem três níveis pra upar aqui, né? De saúde, força e arcano, né? Você vai tendo aqui relíquias e tem algumas coisas que eu ainda nem desbloqueei direito, né? Mas tem também itens consumíveis, ó. O jogo faz muita referência a Dark Souls, cara. Até mesmo esses itens aqui, ó, que você destrói pra consumir almas. Que é o dinheiro do jogo, que é, no caso, a caveirinha ali, né? No canto inferior direito da tela. Tem o 42 no momento, é o dinheiro do jogo, né? Então, assim, vou tentar mostrar o combate, porque a partir daqui eu não sei o que fazer. Eu acredito que eu tenho que vir nesse elevador aqui. E o jogo, pro meu gosto, ele tá excelente, cara. Assim, o gráfico, por exemplo, ele não é estupendo. Mas é muitíssimo aceitável. E volto a dizer, duas coisas principais me fizeram comprar esse jogo. Eu gosto de Darksiders muito mesmo. Especialmente do 2, né? Com a morte. E gosto de mecânicas de Dark Souls e Bloodborne. Talvez as críticas quanto ao jogo tenham sido por conta dessa mudança radical. Pra mim, é uma mudança pro bem, né? Mas aí vai questão de gosto mesmo, né? Vou tentar demonstrar um pouco do combate. Aqui você tem também a opção de comprar alguns itens, fornecer almas pra passar de nível. E aí, você ganha um ponto pra distribuir naquelas três árvores que eu mostrei, tá? Aí tem alguns produtos aqui pra comprar. Você pode vender também, né? E tem algumas coisas que aqui ainda eu não sei. Como eu disse, eu tô no início do jogo, assim, joguei um pouco mais de uma hora. Mas eu já quero dar minhas opiniões aqui, porque... O jogo vai seguir uma linha de raciocínio mais ou menos idêntica ao que eu tô imaginando. Então, acho... Acho... Que estão exagerando um pouco nas críticas. Estou jogando no Playstation 4. Talvez as críticas se referem a outra plataforma, ao Xbox One ou ao PC, não sei. Uma das críticas maiores, por exemplo, que eu ouvi dizer é a queda de quadros. Bom, no Playstation 4 aqui, elas existem sim. Mas é muito imperceptível e não chega a atrapalhar a jogatina. Pelo menos por enquanto. Eu vou tentar agora aqui lutar pra demonstrar o combate pra vocês. É mais ou menos Dark Souls, cara. Se vier muitos inimigos... Ó, eu nem vi. Aqui o esquema... É o seguinte. Você segura o L2 pra focar. E o R1... Você esquiva... Olha isso. Bom, no canto inferior esquerdo tem o descanso de Neflin. Você põe pra cima no direcional e você recupera o HP. Tá? No canto superior esquerdo, você tem a barra verde, que é a vida, e a barra vermelha, que é a barra de fúria. No qual você pode fazer esse ataque aqui, ó. Tá? Enfim. Especialmente nos chefes também. Não sei se vai dar pra demonstrar nesse vídeo algum chefe. Eu acredito que não. Mas nos chefes é bem parecido com Dark Souls, no sentido de eles terem um padrão de ataque. No qual você vai ter que estudar e memorizar com o tempo. E fazer as esquivas no timing perfeito. Se não, você vai... Olha isso! Caramba! Olha como o jogo é difícil, cara. Uau! Já morri, já. Já morri. Nossa. Morri agora, não sei como. Adamantino poderá ser usado pra aprimorar suas armas. Leve Adamantino a Uten pra melhorar uma arma. Eu não sei como. Não morri agora. Olha. E eu não tenho mais itens de cura. E funciona exatamente igual Dark Souls. Se eu morrer aqui, eu vou voltar lá pra trás. Tá? E o meu dinheiro ali, ó. Que eu tenho 582 nesse momento. Vocês podem ver no canto inferior direito. Eu vou perder. Tudo. Se eu chegar no ponto onde eu morri, eu recupero. Essas mecânicas são clássicas de Dark Souls. Então, isso me agradou pra caramba. Com certeza, eu não duvido que também desagradou a muitos. Eu não julgo quem odiou isso, porque é uma questão de gosto, né? Mas, na minha opinião, tudo ok. Muito bom o jogo. Não tenho do que reclamar até o momento. Eu aqui vou morrer. Um tapinha que eu levar aqui, eu já vou morrer. Deixa eu ver o que tem aqui por cima. O jogo incita você também a explorar. Talvez você pense, pô, essa bússola em cima da tela facilita demais na exploração. Negativo. Ela só dá uma direção, mas, cara, pode estar lá pra cima, pode estar lá pra baixo. Oh, nem vi o ataque do cara aqui. Tava com a câmera focando pra cima, nem vi. Então, assim, a bússola não vai te ajudar absurdamente, não. Você vai ter que explorar muito, muito, muito. O jogo também tem puzzles e tudo mais, como todo o Darksiders. E, assim, na minha opinião, algumas críticas estão muito exageradas nesse sentido, né? Talvez seja a plataforma, né? Crashes, bugs e tal. Aqui, até o momento, eu sim, repito, presenciei algumas quedas de quadros. Mas, na minha opinião, não me atrapalhou em absolutamente nada. Ok, pessoal? Então, se você é fã de Darksiders e, principalmente, de elementos Dark Souls e Bloodborne, compre este jogo que você não vai se arrepender. Futuramente, vou fazer mais novos vídeos do Darksiders e aí eu dou uma opinião final sobre o jogo. Mas essa é uma opinião provisória. Pode ser que eu mude de ideia mais pra frente. Ok? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo rápido de opinião inicial do jogo. Pra quem tá na dúvida, né? Porque tem muitas críticas aí boas e ruins. Então, aqui é mais uma opinião. Pese aí na balança e veja se você vai gostar ou não. Se você gostou do Darksiders 1 e do 2, impossível não gostar deste daqui. Se você não gostou do 1 e do 2, eu acho difícil você gostar do 3. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Avalie esse vídeo. Comente, se inscreva no canal e me siga na Alvanista. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.